Bom, então, primeiro que ano passado, que eu fiz o cursinho de massa, não tinha, por exemplo, durante as aulas era muito complicado você levantar a mão para tirar uma dúvida no meio da aula. Então você tinha que anotar para conseguir, às vezes, tirar dúvida no final da aula com o professor. Mas era muita gente, então era muito complicado. E aqui eu gosto porque durante a aula você consegue tirar dúvida com o professor, até porque a carga horária das aulas são maiores. Então tem essa facilidade e até mesmo porque aqui o cursinho é menor. Então você consegue tranquilamente tirar dúvida também com o professor depois, porque ele vai estar disponível para você.